Agora você vai dançar, agora você vai agitar, Itamar Dance 34, Itamar Som, qualidade acima de tudo, Itamar Som, prepare-se, porque a partir de agora você vai saber porque o DJ Xande é o DJ que detona. Itamar Som, o melhor da vida. 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 Itamar Som, qualidade acima de tudo Itamar Dance 34 Agora você dança com as melhores Itamar Dance 34 Itamar Dance 34 Itamar Itamar DJ Shandy, energia que contagia Doces pensamentos me fazem voar Tudo de bom que sinto em você Uma coisa louca me faz viajar Isso eu só sinto com você Uma ilusão pro meu coração Que nessa noite eu vou encontrar Eu jamais senti tanto tesão Vontade de querer te agarrar Tem que tentar ir, mas eu não consegui O meu sentimento é forte demais Nessa noite eu vou te encontrar E vamos amar Pra sempre amar Eu e você pra sempre amar Nós tão juntos para sempre amar Pra sempre, pra sempre Pra sempre amar Eu e você pra sempre amar Nós tão juntos para sempre amar Pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre amar Eu e você pra sempre amar Nós tão juntos para sempre amar Pra sempre, pra sempre amar Doces pensamentos me fazem voar Tudo de bom que sinto em você Uma coisa louca me faz viajar Isso eu só sinto com você Uma ilusão pro meu coração Que nessa noite eu vou encontrar Eu jamais senti tanto tesão Vontade de querer te agarrar Nem que tentei tanto tesão Nem que tentei, mas eu não consegui Pra sempre amar Pra sempre, pra sempre amar Nós tão juntos para sempre amar Pra sempre, pra sempre Pra sempre amar Itamar 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 Qualidade acima de tudo Que nessa noite eu vou encontrar Que nessa noite eu vou contar Tessa noite eu vou contar Meio show, vovô, veste e vem dançar Nesta nova dança que eu vou te ensinar Meio show, vovô, veste e vem dançar Nesta nova dança que eu vou te ensinar Vem pula, sai do show, bate na palma da mão Agora remexendo, vai descendo até o show Vem pula, sai do show, bate na palma da mão Agora remexendo, vai descendo até o show Meio show, vovô, veste e vem dançar Meio show, vovô, veste e vem dançar Meio show, vovô Vem pula, sai do show, bate na palma da mão Agora remexendo, vai descendo até o show Vem pula, sai do show, bate na palma da mão Agora remexendo, vai descendo até o show Meio show, vovô, veste e vem dançar Vem pula, sai do show, bate na palma da mão Agora remexendo, vai descendo até o show Vem pula, sai do show, bate na palma da mão Agora remexendo, vai descendo até o show Meio show, vovô, veste e vem dançar Meio show, vovô, veste e vem dançar Meio show, vovô, veste e vem dançar Itamazon Meio show, vovô, veste e vem dançar 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 Itamazon 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 Música Wise man said, just walk this way, just walk this way, just walk this way Música Agora você dança com as melhores, Itamar Dance 34 Música 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 DJ Shang, é energia que contagia. Música Música Itamar Dance 34 Música Itamar Som, o melhor da dance music. Venha comigo não pare, Eu quero ver você se tiver, Tire a te dar com a bumbora. Ah, eu quero ver todo mundo curtindo na festa. Não quero que me repare. Solte seu corpo no meio da multidão. A noite é uma criança. Ah, eu quero ver todo mundo saindo do chão. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?